Hey banderinha, tudo bem com vocês? Mas que ótimo então o vídeo de hoje Eu vou estar disponibilizando, liberando Pra vocês o PixArt que vem com tudo E além disso, que dá pra tirar print Dá pra gravar E os créditos do vídeo vão pra minha DM Belly Então vai lá no canal dela pra ela bater um K E também além de bater um K Desflopar todos os vídeos dela Comendo em todos, pra ela tipo bater Um recorde de comentário, recorde De like, recorde de tudo Porque ela merece muito Tipo, eu admiro muito ela Tá bom? Então se vocês puderem fazer isso Pra mim, eu fico muito feliz Eu fico muito grata pelo 140 Bom? Gente, lembrando, eu mudei Isso aqui no canal Uma coisa que eu mudei Foi umas capinhas aqui do canal Que são essas, tá bom? Antigamente era uma era bem simples Que era verde Se você for olhar nos vídeos A era era verde A era era verde Bem basiquinha E eu não tava gostando mais daquela era Tá bom? Aquela era lá verde Porque tipo, tinha algumas que ficaram bonitas E algumas que ficaram meio feio Meio desleixado Aí eu resolvi mudar Era assim as eras de antigamente Inclusive eu ensinei como vocês fazerem Mas não estava me agradando mais E tudo mais Então eu resolvi mudar Para essas que eu mesmo fiz Enfim, vamos para o vídeo Gente, já deixa o like Ativa o sininho Compartilha e comenta E além disso Inscreve no canal Ativa o sininho Tá bom? Então aqui tá o Pinterest Tá? Vai tá aí o link na descrição Tá bom? E sempre Sempre aí na descrição Tem uma sugestão de vídeo Para vocês assistirem Então vai lá Assistir a sugestão Que eu deixei Na descrição Para vocês também Então gente Aqui ó Eu vou estar pegando Essa foto aqui Qualquer E eu vou estar fazendo Alguma coisa Eu vou estar colocando Efeitinho aqui Para eu mostrar para vocês Tá colocando qualquer efeito Gente Se ficar feio Me desculpa Tá? Eu tô colocando qualquer efeito Para você Vou mostrar para vocês Colocar qualquer efeito Aqui Não tem problema Porque também Eu não vou Usar essa foto Eu vou colocar qualquer efeito Só para mostrar para vocês Então gente Eu coloquei qualquer efeito Aqui Tudo mais Tá? Coloquei qualquer efeito Coloquei qualquer efeito Aqui para mostrar para vocês Desculpa minha internet Que tá um pouco ruim Enfim gente Agora eu vou salvar Em mais esse mesmo Só Gente Eu não fiz isso Eu fiz isso aqui Só para mostrar para vocês Que tá funcionando Tá aparecendo na tela Para vocês Tá gravando Só para mostrar para vocês Agora eu vou tirar o print Gente Talvez A minha tela Do meu celular Vai bugar Tá? Eu acho que Para vocês Vai aparecer bugado Porque minha tela Tá um pouco ruim Do meu celular Então Dá um desconto aí Enfim Esse é o vídeo Se o print Pareceu bugado Para vocês É por causa da minha tela Não influencia nada Tira o print normal Normalmente E também grava Normalmente Porque eu testei E vocês sabem Que tudo aqui no canal É testado Tira o print 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 O que é isso?